Boa tarde, galera! Aqui quem fala é o Robertinho Casanova, hein? E é isso aí, a nossa música aí, o nosso arranjo novo aí, Cocorucará, do Roberto Xinde aí, do Roberto Casanova, a música de Roberto Casanova, Mica da Silva e Rick Bonadio pra você, Cocorucará, versão nova. Então curta aí, galera! Vamos lá, vamos compartilhar aí e vamos lançar essa música aí pro pessoal aí curtir, beleza? Então aí, vamos lá, Cocorucará pra vocês! Bate na palma da mão, assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, Cocorucará, S, S, vai! Nova versão de Roberto Casanova aí, de Roberto Xinde, é! Cocorucará, vamos lá, gente, vai! Diretamente do seu estúdio, o Roberto Casanova, e o Roberto Xinde, é! Cocorucará, vamos lá, gente, vai! Se você pensa que o mundo é grande Se você pensa que a vida é fácil Eu vou te dar a letra, eu vou te dar o passo Meu tudo é um, dois, três, só disso eu que faço De carro ou de trem, no mundo eu viajei Tô falando o que me é É sempre tudo bem E se você quiser Comigo viajar Na fé e sem parar Geral, sayonara Cocorucará Assim eu vou cantar Cocorucará Quero ver você dançar Cocorucará Assim eu vou cantar Cocorucará Quero ver você dançar Vai! Se você pensa que o mundo é grande Se você pensa que a vida é fácil Eu vou te dar a letra, eu vou te dar o passo Meu tudo é um, dois, três, só disso eu que faço De carro ou de trem, no mundo eu viajei Tô falando o que me é É sempre tudo bem E se você quiser Comigo viajar Na cama e sem parar Geral, sayonara Eu sou brasileiro e moro no Japão Eu tenho um psiquinha que não desisto Se a parada é dura, se lida, meu irmão Tem que ser, tem que bater, tem que ter pra tocar Não, humilde na fé Eu sigo de frente Tu na luta e na vida Tu no frio e no quente Então vem comigo Cocorucará Geral, sayonara Cocorucará Assim eu vou cantar Cocorucará Quero ver você dançar Cocorucará Assim eu vou cantar Cocorucará Quero ver você dançar Cocorucará Assim eu vou cantar Cocorucará Cocorucará Quero ver você dançar Cocorucará Assim eu vou cantar Cocorucará Valeu galera e até mais Curta aí e canta comigo Vamos compartilhar